Aê, tenta copiar, mas copia direito, quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will P.S. DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelão, carra. DJ Guizinho, copia não comem. DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelão, carra. DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelão, carra. Ué, vagabundo vai se maçucar, vagabundo vai se maçucar, vagabundo vai se maçucar. Ué, tenta copiar, mas copia direito, quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will P.S. DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelão, carra. DJ Guizinho, copia não comem. Uh, 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 uh Amém.